Música Vou no bilhão de vida louca, tô de muletom e tuca Acabo mil plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, o salve na novinha Se trombar com os coxinha, eu falo que sou MC o maluque Pavelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando óculos com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De gloqui na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito, mas respeito Nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha, que eu sou suspeito E que se vira, brota aqui, brota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o Estado Depois quer passar na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os praia É fogar nos bota De miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que tá Eu tô no meio que tá Minha zona leste é meu que tá Vai E o E o E o E o E o E o E o Capizinho Ramonubi